A equipe econômica do Estado estimou uma queda de 20 milhões na arrecadação do governo com a redução do ICMS dos combustíveis. Nesta terça-feira, o governador Wanderlei Barbosa assinou uma medida provisória, acatando a lei federal e reduzindo a alíquota de 29% para 18% para gasolina e álcool. O ICMS dos combustíveis no Tocantins corresponde atualmente a 30% da arrecadação anual com cerca de 800 milhões. A projeção de perdas feita pelo Conselho Nacional de Política Fazendária é ainda maior, podendo chegar a 40 milhões. A doutora em economia, que é liberal, explica que esse impacto pode afetar negativamente a administração pública. Em curto prazo, ir ao posto de gasolina e ver de 17% a 25% de redução é excelente. Isso impacta nas nossas contas, mas é uma medida keynesiana, uma intervenção do Estado na economia, que ao longo do prazo não pode ser tão positiva. Porque vai diminuir a arrecadação e isso vai impactar nos cofres públicos. O secretário estadual da Fazenda, Júlio Santos, afirmou que o governo pretende compensar a queda no Caixa com o controle de gastos administrativos. Ele citou como exemplo a redução do endividamento público de 19% para 5%. A administração também pretende renegociar dívidas com credores e a possibilidade de pagamento de impostos por PIX para evitar a emissão de DARE, um documento específico que custava ao Estado cerca de 2,49 por emissão. A ideia central é que, caso tenhamos perdas econômicas, sejam absorvidas pela área administrativa, não com cortes, mas com melhorias necessárias e pensadas com cada pasta. Os investimentos em saúde, educação e segurança continuam garantidos na sua integralidade, disse o secretário. Segundo ele, as cotas estão equilibradas e o Estado deve fechar o ano com percentual de 8% a 10% de investimentos. O governo do Tocantins publicou na última segunda-feira uma medida provisória que trata sobre o ICMS da gasolina e do etanol. O texto, assinado pelo governador Wanderlei Barbosa e publicado no Diário Oficial, reduz a alíquota dos combustíveis de 29% para 18%, acatando a determinação da lei federal sancionada pelo governo Bolsonaro. A redução do imposto não deve afetar o preço do diesel, cujo percentual do ICMS já está abaixo do teto. O governo também prometeu reduzir o percentual do imposto sobre a energia elétrica, serviços de comunicação e gás de cozinha. Na semana passada, o governador prometeu que iria acatar a lei federal e reduzir o imposto sobre os combustíveis.